Saiu nova versão do Undertale Yellow para Android Então, eu tinha gravado pra vocês aí um tempo atrás Essa versão desse Undertale aqui Yellow Mas, naquela versão, o personagem Tá aparecendo um flash, beleza? Então, saiu essa versão Aqui, otimizada, tá rodando de boas aqui É o seguinte, eu tô jogando no emulador aqui Eu quero que vocês comentem aí embaixo se a resolução Dos botões aqui, tá mostrando aqui como tá aqui Ou se você consegue Mudar esses botões de lugar aqui, beleza? Então, eu vou tá jogando até ali na frente pra vocês verem Que tá rodando de boas e não tá bugando Beleza? Ó Aqui a gente consegue pular, será? E aí? Ó Sai fora Bora ver, velho Isso aqui não dá pra dar skip não, né? Pronto, terminei de conversar com a Turiel ali Bora subir E aí, Turiel? Vou fazer esse tutorial aqui com vocês, velho Pra vocês verem como é que o jogo tá Beleza Tem alguns puzzles Se vocês quiserem ser ali do Undertale, velho, vocês comentem aí Vai lá Ela vai passar por cima pra demonstrar Aqui, aqui, aqui Quatro, beleza Beleza, só bora Só bora Bora atrás dela Bora atrás Tá vendo? Tá rodando de boas aí Não tá aparecendo o Sonic, não Vou falar com ela Você precisa Por favor Aperte a alavanca Valeu, Turiel É nóis É o que? O J? O J? Não Ou Y? Não, vocês apertam o A aqui, velho Pra fazer a ação Dentro do jogo aqui é o A, beleza? Esse aqui você não vê O primeiro é o Ki Não É o outro, então Olha lá o daqui Olha aí Como assim, velho Minha criança Velho, isso daqui é muito escuro, né Se eu não me engano tem uma parte lá na frente Que tem um corredor assim também, né É isso mesmo Olha quem aqui apareceu Velho, eu tava pesquisando uma vez aí Falou que um dos vilões Mais Que mais deu trabalho no jogo Foi esse daqui, velho E pior que ela é de boas, né Assim, aqui no começo Beleza, já aprendi Já, já aprendi Olha lá É, vem, é, vem Só lança, só lança Tem o poderzinho Tá vendo? O jogo não tá acelerado, velho Um, dois Aqui eu não Já foi Caraca, o cara ia errar nesse daqui também, velho Massa do Undert E as musiquinhas, né, velho Só bora Eu vou pular fora Vou pular fora Tchau Assim aqui, bora aqui Não lembro dessa sequência Olha lá, um Não, pera Um Dois Três Já foi Vou pular fora Vou pular fora Não, velho Não era pra eu atacar ele, não Era pra eu sair fora Ô, brother Aqui tu não me acerta, não Com essas tuas runinhas, velho Ó Agora erra Vou pular fora, valeu Fui Ah, não dá pra ir, não Eita Como é que eu errei isso aqui, velho Na moral, bicho Essa é fora Já foi Então é o seguinte Eu vou jogar até aqui Vocês comentem aí Se vocês Conseguiram jogar no celular de vocês, certo? E se conseguiu mudar ali O analógio, beleza? Então É isso aí É nóis E foi, valeu